Muita gente hoje quer começar um negócio aqui na internet, mas não tem dinheiro para investir e não sabe por onde começar. Mas sabe que aqui no Digital é possível você vender produtos físicos e produtos online sem precisar investir nenhum centavo em stock. Você quer aprender como milhões de pessoas estão ganhando muito dinheiro hoje aqui na internet? Clica no link agora para você aprender o passo a passo. Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Tem um processo gigante. Então vou te mostrar aqui. Só tinha uma luz na frente de casa, na entrada, na porta. Eu já achava demais. Belo dia eu estou lá entrando, estou fazendo uma live. Quando eu saio, a Mayra tinha consertado todas as luzes da garagem. Eram seis luzes. Deve estar falando o quê? De 60 reais? Sei lá. Só que mudou tudo, mano. Ficou tudo iluminado. Ficou lindo. E eu falava, nossa! Que espetáculo! Nossa, que demais! Poxa, consertamos aqui. Nossa, sensacional! O que mais que tem para consertar? Ah, tem uma parada lá na cozinha. Então depois, consertamos a garagem, aí foi para a cozinha. Arrumou a parada que tinha que arrumar lá. Porra, que foda, mano! Agora a cozinha está funcionando maravilhosa. O que mais que tem para consertar? Ah, tem a banheira lá do quarto. Ó, vai vendo a construção. E então você arruma uma parte. Agora vamos arrumar outra. E agora vamos arrumar outra. Só que onde está o X da questão nessa parada? Agora, em nenhum momento, Jeozão, eu deixo de apreciar as luzes da garagem. Todas as vezes. E aí eu passo na cozinha e eu fico maravilhado. Então você agora não para de apreciar o que... Esse é o segredo. Apreciar o que você já fez. E zelar por ele. Porque esse zelo é importantíssimo. Se não, lembra-se, volta velhos hábitos. Ele vai cair de novo. Precisa manutenção. A manutenção é essencial nessa parada. Então eu não deixo nunca de admirar. E é onde eu entro na questão que um dia eu estava falando com o Fred, do Desimpedidos. E isso daí eu falei, mano, e hoje eu entendo perfeitamente, cara. Se você agora, ligão, pegou e ganhou na Mega Sena. Aquela Mega Sena de 300 milhões de reais. Aí ganhou, pá, ganhou na Mega Sena. Ai, que festa. Grande bosta, cara. Agora, você continua o mesmo merda. As pessoas têm muita dificuldade de entender que elas vão ser os mesmos merda. Os mesmos merda. Você agora tem grana. Continua um bosta. E você nunca vai conseguir apreciar. Porque não tem esse processo. Você entendeu? Então se eu entrar agora em casa e pegasse a casa inteira. Toma, está aqui, lindo, maravilhoso. Mas eu não fiz a caminhada. Eu não sei o valor das coisas, entendeu? Você pode saber o preço, mas você não sabe o valor. Então essa é a pegada da vida, mano. Viver. É um processo. Por isso cada um está no seu. Por isso que quando chega lá e você dá os conselhos, opinando, o que o cara tem que fazer é uma cagada da vida. Se ele perguntar para você, é outra história. Ele está na busca. Aí você divide suas experiências e ele toma decisão por si só. Mas eu não estou impondo nada nele. Entendeu? Essa foi a grande pegada, mano, que eu comecei a ver. Por isso que é tão importante. Eu vivo e eu deixo viver, mano. Você entende? Então quando a gente fala de verdade assim, muito cuidado, mano, com o julgamento. Porque o julgamento você está brincando de Deus. Aí você acha, o seu jeito é certo. O do outro é uma merda. Sabe? E aí se puxar sua capivara, você era tão filha da puta. Não é? Então é isso. Ou mais. É ou mais. Na verdade, muito mais. O garotinho é muito inocente. Não conheceu o tamanho da periculosidade. É isso, mano. Então você vai captar agora aqui que nós vamos unir todos esses pontos. Porque hoje vai ser foda. Hoje vai ser foda. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Já aconteceu da outra vez. Só que agora aqui, sabe? Foi um marco nas nossas vidas. Cara, foi mesmo. Eu te falei assim. Muita coisa daquilo. Eu apliquei na minha vida de verdade. Por favor, mano. E olha aí como é que está ficando cada vez melhor. Parabéns, mano. Você viu? Estou até mais cabeludo. Você está lindo, cara. Você está parecendo o Tom Cruise no Maverick. Caralho. Caralho. Vou mandar de caça. Você na frente e eu atrás. E não vale brecar o caça de propósito. É. O cara não caça super sônico e dá uma brecada. É. Zonis, deixa eu te perguntar um negócio. Mano, eu era muito trouxa. Não dá para começar. Pois é. Mas eu estou aqui com esse assunto guardado. Comecei a aplicar tudo o que eu estava aprendendo e comecei a ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a perceber que existiam várias formas de atuar no mercado digital. Para quem não sabe, eu sou a primeira produtora do Brasil a ensinar várias formas de ganhar dinheiro em um único treinamento. E aí, depois de 4 ou 5 meses que eu estava trabalhando na Riachuelo, porque a gente já tinha voltado a trabalhar, e trabalhando no marketing digital, eu já tinha feito 100 mil reais. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Riachuelo, com o coração na mão, com super insegura, né? Mas eu resolvi pedir demissão da Riachuelo para viver do marketing digital. Por quê? Porque quando eu trabalhava na Riachuelo, esses 100 mil reais que eu ganhei, foi ali nas minhas horas vagas, porque a Riachuelo já consumia muito. E aí E aí E aí